Noite chegou outra vez De novo na esquina Os homens estão Todos se acham mortais Dividem a noite, a lua E até solidão Neste clube a gente Sozinha se vê Pela última vez À espera do dia Naquela calçada Fugindo pra outro lugar Perto da noite estou O rumo encontro Nas pedras encontro de vez Um grande país eu espero Espero do fundo da noite chegar Mas agora eu quero Tomar suas mãos Vou buscá-la onde for Vem até a esquina Você não conhece o futuro Eu tenho nas mãos Agora as portas Vão todas se fechar No claro do dia O novo encontrarei E no curral do rei Janelas se abram ao negro Do mundo lunar Mas eu não me acho perdido No fundo da noite Partiu minha voz Já é hora do corpo Encer amanhã Outro dia já vem E a vida se cansa Na esquina Fugindo Fugindo pra outro lugar Pra outro lugar Fugindo pra outro lugar Pra outro lugar Fugindo pra outro lugar